para variar os grupos. Aí, Verona Wanderler da Holanda, na trave. Ótima ginasta também, optou por fazer uma entrada simples, fez um salto com o pé na cabeça, virando a cabeça ali para trás, perdendo o contato visual com a trave, que é muito difícil retomar o aparelho. Ali ela fez um movimento bonito, meia volta, reversão, num braço, com um braço só apoiado na trave. Já é difícil com os dois, com um, então é mais complicado ainda. Aí um flick-flack com pirueta, numa sequência acrobática bem realizada. Olha os saltos de dança, dois saltos seguidos. A trave tem aqueles cinco grupos de exercícios obrigatórios também, que nem os outros aparelhos. Agora sim, sequência acrobática muito bem realizada, valeu a dificuldade. Olha o movimento próximo do aparelho. Coreografia o giro que ela vai realizar agora. Acertou o giro. Está passando bem pela trave, a ginasta da Holanda. Só falta saída agora. E ela sai de rondada dupla pirueta.